É, conversa com o papai, fala que você passeou bastante hoje, é, eu fui viajar final de semana, é, eu tô querendo mandar beijo, ó, manda beijo, manda beijo, cadê a mamãe aqui pra bagunçar com nós, a mamãe tá lá na cozinha, você tá mandando beijo? Que bagunceiro que você tá, é um neninho bagunceiro, olha só, é, fala oi pra todo mundo que eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, fala oi pra todo mundo, ó, olha quem chegou, a mamãe chegou, a mamãe chegou, vem aqui mamãe, vem aqui mamãe, olha quem chegou, Olha quem chegou, a mamãe chegou, olha quem chegou, é, que alegria, olha quem chegou, eita, olha que alegria, que coisa que eu tolo da minha vida, que alegria é essa, é, manda beijo, manda beijo, e, é, é, que bagunça, Que bagunceiro, que bagunceiro, é, que bagunce é essa, é, eita, eita, que alegria, esse bico de passarinho, senhor, que que você viu, é, que gostoso, que felicidade, Bagunça, isso, bagunça, bagunça bastante, bagunça bastante pra você dormir, tá bom, é, bagunça bastante, vai, fala, fala, eita, Comenzou? Grito Ó, beijinho, manda beijinho E... 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 Obrigado.